Antes do vídeo começar, eu quero mandar 4 beijinhos super especiais. O primeiro vai pra Yasmin Lopes, um beijo. O segundo é pra Kelly Lee Hully, eu acho que é assim que se fala seu nome. Um beijo. Mr. Azulado, eu acho que é assim também. Um beijo. E Duda Cremon, um beijo pra todas vocês. Oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês. E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá em Aparecida do Norte. Eu não gravei vlog porque é o mesmo assunto de sempre, gente. Não é todo mundo que me assiste que é católico, que é devoto. Então, eu não decidi gravar. Bom, então vamos começar. Não foram... não foi bastante coisa, mas também não foi pouca. E por isso que eu decidi mostrar pra vocês. Então vamos lá, né? Eu não vou nem pausar o vídeo pra ser um pouquinho rápido. Eu coloquei tudo aqui dentro dessa sacola. E vamos lá. Eu vou comer... Gente, esse daqui é muito legal. Porque eu nunca vi um negócio desse antes. Olha isso, que da hora, gente. É um dinossauro, olha. O nome dele é Red. E olha só, gente. Ele é um fantoche, como diz aqui, olha. Dino fantoche. E, gente. Ignorem minhas unhas, tá? Porque eu vou pintar hoje. Mas ignorem. E, gente. É super legal esse Dino aqui. Olha. Vou mostrar pra vocês. E aí você faz assim, gente. Sério. É muito legal. Olha só. Ele tem os dentes tudo tortinho. E eu achei super, super, super legal. E... Sei lá. Achei diferente, olha. Ele tem até uma língua aqui, ó. É... E... É isso. A primeira comprinha foi essa daqui. Ainda tá com a etiqueta. Porque eu cheguei ontem, né. Eu fui ontem, cheguei ontem, claro. Mas ontem, gente. Eu tava muito cansada. E por isso que eu decidi gravar hoje, ó. É a etiquetinha. A próxima coisa... Foi essa bolsinha. Que eu tava precisando de uma bolsa, gente. Que eu esqueci no shopping. Ai. Pra quem assistiu o vlog do Shopping São Bernardo, Viu? Que eu entrei com uma bolsa e saí sem bolsa nenhuma. Esqueci na praça de alimentação. Na cadeira. Então. Na praça de alimentação, não. No café. Na cadeira do café, gente. Enfim. Aí eu comprei essa bolsinha pretinha. Que eu achei super bonitinha. Ela, olha. E eu gosto dessas bolsinhas pequenas mesmo. Porque eu não guardo nada demais. Né. Somente o celular. E só. E... Ela é assim, ó. Eu achei ela bem bonitinha. E é isso. Bom. A próxima coisa foi essa capinha pro meu celular. Do Sari. Ai. Ele é muito fofo, gente. Olha. E vem com essas erolinhas. E tá dentro do saquinho ainda. E, ó. Pra quem não sabe. Eu troquei de celular. Agora eu tô com o G5 Plus. Moto G5 Plus. Ó. E eu comprei essa capinha aqui. Olha que bonitinha, gente. Muito fofinha, né? E ela é bem bonitinha. Ó. Muito fofa. E eu amei muito essa capinha. A próxima comprinha foi esse latão bufa, gente. Que eu achei super legal. Ó. É um latão de lixo. Super diferente. Olha só. E aqui é da marca DTC. E latão... Aqui é escrito latão bufa, ó. É uma lata de lixo. E é um slime, gente. Olha só que legal. Eu achei super legal. Porque esse slime tem uma consistência super diferente. E por isso que eu decidi comprar ele. Porque eu achei mega legal. Ó. E ele faz uns barulhos. E eu achei super, super, super legal. E, gente, eu não lembro o preço das coisas. Então, me desculpem. Mas, olha só. Super legal. Deixa eu ver. Ah. A próxima coisa. Foi de bijuteria, né, gente? Que eu não posso ir e não comprar bijuteria. É claro. Ó. E aí, dentro desse saquinho douradinho. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui. E aí, eu comprei esse choker. Pretinho, sem nada. Super simplesinho. Mas eu achei super lindinho, gente. Olha isso. Que fofo. Eu achei super bonitinho. E ele é muito simples, né? Pra usar no dia a dia. Porque pra usar no dia a dia, não precisa ser aquela coisa tipo... Né? E a próxima coisa foi esse anelzinho, gente. Que eu achei super, super, super lindo. Ó. Vou mostrar pra vocês. Olhem que fofo. Gente, olha só. Eu tô tentando mostrar pra vocês, mas não tá focando muito. Ó. Ele tem várias pedrinhas. E é muito fofinho, gente. Ó, focou. Olha só, gente. Ele é super bonitinho. Tem umas pedrinhas pretinhas. Verdinhas. Sei lá que cor é essa. E ele é prateado, ó. E eu tô usando ele nesse dedo aqui. E fica super fofo. Olha só. Aí eu tiro isso daqui. Olha que bonitinho. Achei super delicadinho. E fazia tempo que eu tava querendo um anel com pedrinhas assim. Super fofo. Bom, gente. E a última coisa. Que foi a que eu mais amei. Tan, 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 tan. Gente, olha só que eu comprei. Uma pantera cor de rosa. Que é quase do meu tamanho. Porque pra quem não sabe, eu sou muito grande. Tá? Sou bem grande. Só que não. E, gente, olha que fofinha essa pantera. Ó. Muito fofa. Muito lindinha, gente. Olha. Vou tentar mostrar ela bem detalhada pra vocês. Olha só. Ela tem esse focinho aqui. Aí tem a barriguinha dela. E tem as perninhas. E também tem o rabinho. E ela é bem grandona, gente. Muito fofa. Então, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve aqui embaixo no canal. E muito, muito, muito obrigada pelos 600 inscritos. E vamos logo se inscrever pra gente bater 700, 800, 900. E o tão esperado mil, gente. E é isso. Um beijão. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.